Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no viaço E acho que nunca cheguei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista Eu vi muitos cabelos brancos Eu vi muitos cabelos brancos 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 E a coisa mais certa de todas as coisas E a coisa mais certa de todas as coisas Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Eu vi muitos cabelos brancos 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 brancos